Música Existem milhares de pessoas que acreditam no destino traçado para a vida. E você, no que acredita? Mediante essas crenças, muitas pessoas vão atrás de oráculos para saber o que a vida lhes traz no futuro. Nós acreditamos em coisas diferentes. No entanto, vamos ver o que a Bíblia nos diz? Lá em 1 Tessalonicenses 5, 9 diz o seguinte. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Que resposta maravilhosa, não é? Nós temos a esperança de sermos filhos de Deus. Através da morte de Jesus, que veio aqui, derramou seu sangue na cruz do Calvário, para dar um destino maravilhoso para a nossa vida. O que você vai escolher? Vamos ver o que a Bíblia nos fala em relação à história de José. José foi um rapaz que viveu aqui neste mundo, no meio de uma fazenda, onde o seu pai, já na sua velhice, o teve. Com isso, José foi privilegiado diante de todos os seus irmãos. Ele teve privilégios de não trabalhar na roça, no trabalho pesado, cuidando das ovelhas, enquanto seus irmãos precisavam sair todos os dias, logo pela manhã, para fazer este serviço. José, no entanto, tinha algo diferente que seus irmãos. Ele tinha comunhão com Deus todos os dias, e com isso, a sua vida foi muito, muito especial. Sabe por quê? Porque ele andou com Deus, ele escolheu andar com Deus. E você? Quais as escolhas que você tem feito? Você tem andado com Deus, tem procurado a sua ajuda, tem procurado a sua orientação. Continuando a história de José, ele, durante muito tempo, foi perseguido por seus irmãos, a ponto de chegar a que eles quisessem matar, tirar a vida de José. E sabe o que ele fez? José não desistiu, ele continuou andando com Deus. Apesar de ter chorado muitas vezes, ele ainda assim andou com Deus. E você também tem chorado, você tem se perguntado, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que essa doença? Por que essa perca de emprego? Não desista, continue. Seja fiel a Deus, faça dele o seu melhor amigo. E sabe, de todas as coisas que aconteceu com José, ele não perdeu a sua vida, porque ele realmente se entregou a Deus. José foi muito privilegiado pelo seu pai, ele era paparicado, ele era mimado, assim como nós chamamos hoje. Mas ele não teve culpa disso. Não foi ele que escolheu ser mimado, nem ser paparicado, nem ser o filho amado. No entanto, a vida trouxe isso a ele. E sabe o que ele fez com isso? Ele fez toda a diferença, porque ele procurou andar com Deus. Ele fez com que as pessoas notassem que tudo o que ele fizesse era bem feito. E tudo o que vinha à mão para ele fazer, ele fazia da melhor maneira possível. E sabe o que aconteceu com Moisés? Ele foi preso, ele foi levado para o Egito. Chegando lá no Egito, ele foi parar na casa do comandante Potifar. E Potifar, como não diferente de todos os outros, começou a observar que José era uma pessoa muito especial. Era uma pessoa diferente, ele era alegre, ele era feliz. Tudo o que ele fazia era bem feito, ele se destacou entre os outros escravos. No entanto, algo diferente aconteceu em sua vida. A esposa de Potifar achou também que ele teria que tomar domínio sobre ela. E ela inventou uma grande armadilha para José. A esposa de Potifar se apaixonou por José. Ele era bonito, ele tinha um físico muito diferenciado. E José foi vítima da sua escolha, da escolha da esposa de Potifar. Pois ele queria, ela queria tê-lo como seu amante, vamos dizer assim. E José, sabedor de que Deus não se agrada disso, pois ela pertencia ao seu comandante, Potifar, ele fugiu das garras da esposa de Potifar. E ela ficou muito irada. Sabe o que ela fez? Ela pegou as roupas de José e falou para o seu esposo que ele a tinha seduzido e fugiu. Mas não foi nada disso. Potifar ficou muito irado, ficou muito irado. E aí colocou dentro das grades. Ele foi preso. Ele foi preso injustamente, porque ele escolheu fazer a vontade de Deus. Nem sempre quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, as coisas saem para o nosso bem-estar. José foi perseguido, ele foi caluniado e parou na prisão. Sabe de uma coisa? Quando as coisas não acontecem do jeito que você planeja, quando as coisas acontecem do jeito que você não espera, não fique com raiva, não fique com ódio, não se entristeça. Muito pelo contrário, se entregue a Jesus. Vá, conversa com ele, conte a ele todas as suas necessidades, que ele com certeza vai te ouvir, assim como ele ouviu José. E lá na cadeia, José foi privilegiado, porque ele fazia tudo da melhor maneira possível. Faça você também, tudo que vier às suas mãos para fazer da melhor maneira possível. Você terá uma recompensa muito diferenciada, assim como José teve. E no final da sua vida, ali na cadeia, José foi chamado para a corte, para ser o governador do Egito, porque ele andou com Deus, porque ele escolheu andar com Deus. Você também pode fazer a diferença onde você está. Você também pode escolher andar com Deus. Faça a diferença, seja feliz e tudo que você pedir para Deus, ele vai ouvir a sua oração. Creia nisso, ele pode todas as coisas, ele pode restaurar o seu lar, ele pode restaurar a sua vida, ele pode, com as bênçãos de Deus, levá-lo para um lugar que nunca mais você terá tristeza, nem dor, nenhuma complicação que não venha a ser a vontade dele. Escolha Jesus, eu escolho Jesus hoje, e você o que vai escolher?